Seu cara, cara. Desculpa, eu não quis. Oi, Robbie. Oi, Robbie. Aí, duas pessoas elogiaram a minha fantasia, mas eles acham que eu sou um tal de Dan Johnson. Você sabe quem é? É. É, não. Mas tenho certeza de que ele é lindo. Você tá bem? Desculpa, princesa. Por que foi isso, Samanta? O quê? Foi ela. Obrigada. Tá legal, acabou. Fora daqui. Mas foi ela que começou. Fora daqui.